Um novo projeto foi criado para resgatar a cultura italiana da região. É o mascote Baucco. Para provar que de tonto ou desligado o italiano não tem nada, uma série de produtos está sendo lançada. O primeiro foi um CD com 23 músicas do folclore italiano. Mas as novidades não param por aí. Baucco, marotanto, parcantar e balar. Este aqui é o CD que foi produzido. Este CD aqui em Criciúma reúne grupos aqui da região, também do estado do Rio Grande do Sul e também da própria Itália. É isso mesmo, Nicola? É. O Baucco, marotanto, parcantar e balar é uma seleção de 23 músicas do folclore italiano. Das regiões do Trivenito e da Lombardia, de onde vieram nossos antepassados. O projeto Baucco, marotanto, é uma série de produtos, é o canal para onde nós poderemos registrar a nossa história. Dentro do CD, essa coletânea de músicas folclore italiana, nós trouxemos duas novidades, que são duas canções cantadas em dialeto bergamasco e as outras, 21, no dialeto vênito. Nicola, além do CD, parece que tem outra novidade, um gibi também, não é mesmo? Na sequência, assim que já foi lançado o CD, está no início de 99, está saindo o gibi, o gibi em formato de revista, com desenhos, feito pelo arquiteto Marco Sônigo, que vão retratar a história dos imigrantes, o passado, o presente e uma perspectiva de futuro. Tudo cômico, esse gibi é cômico, um trabalho também feito para as crianças, os personagens são defensores da natureza e o gibi também, além das historinhas, vai trazer aí mais seis páginas agregadas nesse gibi, com receita, culinária italiana, a antiga, do passado, a que faziam nossos nonos, e a culinária de hoje, também tem caça-palavra, trabalho para as crianças, letras de música e também o vocabulário do baúco, que o gibi é escrito em português, com algumas palavras em dialeto vênito e também com o vocabulário do baúco, um vocabulário próprio que eu criei, especialmente para este gibi. Nicola, e esses produtos, onde é que eles vão ser comercializados? Bom, o CD que já está pronto, já está nas lojas aqui de Criciúma e em toda a região sul de Santa Catarina. E o gibi, a partir de janeiro, no início de 99, estará em todas as bancas e também nas associações ítalo-brasileira aqui da nossa região, já que temos bastante, e também nas casas que têm a ligação com cultura italiana, seja os restaurantes, os cafés coloniais aqui da nossa região. Daí que preserva aí a cultura italiana. É, o Nicola Gava faz um grande trabalho pela preservação da cultura italiana, não apenas de Nova Veneza, que é a sua cidade, mas de toda a região carbonífera, cultura italiana, que é muito forte aqui na região. É italiano, tu não? Não, eu não. Sabe o que quer dizer baúco? Baúco também não. Baúco? Baúco é, no italiano, baúco é tonto, meio desligado, meio... Imaginei pela recordagem que era aí. Meio tanso e tal. Por isso, então, o baúco tanso, tonto, mas nem tanto, não? É.